Oi gente! Oi, 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 oi. Aqui o repórter mais doido aqui da Alemanha. Com informações fresquinhas que dificilmente conseguem entender o mundo nesse momento. Mas o Caio sempre de novo tentando trazer informações relevantes pra vocês, né? Mostrando que a Alemanha, aquele brilho que esse nosso país tinha, tá desaparecendo. Todos os dias, pedaço em pedaço. Infelizmente. Infelizmente. Me dói no coração, mas essa é a verdade. E essa verdade será passada pra vocês. Pra vocês também verem ou entenderem o que acontece aqui na Alemanha em especial, como também na Europa, gente. A Europa, a Alemanha, muito tempo foi visto como exemplo. Hoje, tá se tornando uma imagem, infelizmente, muito triste. Escutam só o que que acontece aqui. Vocês lembram ainda de 2015, 2016, né? Que nós tivemos uma grande onda de imigração. A nossa querida, a nossa querida Muti, a mãe de todos. Ela disse, não, mas vamos abrir as portas. Tem pessoas que precisam de ajuda da gente, que eu também concordei naquela época, mas não desse jeito. E abriu as portas e deixou um milhão até um milhão e meio entrar, grande maioria deles. É, gente. Grande maioria deles, sem documentação. É, sem passaporte, sem nada. Não tinha mais nada, né? E uns e outros dizem que nesse meio também se encontravam pessoas que não eram desses países, dos quais eles fugiam, mas aproveitaram esse momento, jogaram o passaporte fora e disseram que vinham do mesmo país. Pronto. Pois é, gente. E, naquela vez, uma imagem linda, né? Com o trem nas costas aqui. É, eu caio carregando o trem. E, nesse momento, também disse que até 200 mil pessoas entraram aqui na Alemanha ilegalmente. Sumiram. Sumiram. Já falei em outros vídeos, mas eu gosto de repetir, né? Sumiram. Desapareceu. Ninguém mais sabe onde eles se encontram. Pois é. E agora é o seguinte, gente. A segurança na Alemanha é um dos países que sempre foi bem visto no sentido de ter segurança, né? Mas, nos últimos anos, vocês também participaram dos eventos, né? Na Alemanha, na Colônia, né? E outros, muitos outros, também muitos ataques a pessoas, facadas, etc. Tudo isso, né? Pessoas, de repente, sendo empurradas no trem, na trilha do trem e sendo atropeladas. E, assim, 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 muita coisa vem acontecendo nos últimos anos, né? E isso faz com que, com a nossa segurança... Essa não é mais a mesma, gente. E, para mostrar que essa segurança não é mais a mesma como a gente estava acostumado, eu tenho aqui um pequeno cenário aqui que nós temos. Alemanha em segurança. A ferroviária regional introduz compartimentos de trem somente para mulheres. É, nós não estamos falando da... De antigamente, né? Onde certos grupos de pessoas foram separados, né? Não, não. Agora se trata de mulheres para eles poderem sentir mais segurança. Gente, escutam só que absurdo. Sejam bem-vindos aqui na melhor Alemanha de todos os tempos. Só posso repetir sempre de novo, né? Que é o nosso querido... Que é o nosso querido presidente, Frank Wilder Steinmeier. Não cansa de falar, né? A melhor Alemanha de todos os tempos. Mas eu mostro para vocês que essa Alemanha, que ele disse a melhor de todos os tempos, não é mais a mesma, gente. É. E ele, um dos líderes, né? É, pois é. A ferroviária regional, que se chama Mitteldeutsche Regionalbahn, quer introduzir dois compartimentos femininos em cada trem entre a cidade Leipzig e Chemnitz, que ficam no lado oriental da Alemanha, nas próximas semanas. Isso se destina a fortalecer o senso de segurança das mulheres. Gente, me diz que país é... Que país é esse? Pois é, gente. Pois é. Me dói tanto... Me dói tanto de passar essas informações. Sabe? Vendo... Que mudança que nós estamos enfrentando nesse meu amado país. E o povo quieto, quieto, quieto. Caminhar sozinha para casa, à noite, com a luz fraca da laterna, é uma fonte de preocupação para muitas mulheres. Mas será o mesmo se aplica às viagens de trem agora? Será mesmo? A Mitteldeutsche Regionalbahn, pelo menos, está agora introduzindo compartimentos especiais para mulheres nos trens entre as cidades Leipzig e Chemnitz. De acordo com a empresa, essas estarão disponíveis tanto para mulheres que viajam sozinhas quanto para mães com filhos. Nas próximas semanas, dois compartimentos femininos serão instalados em cada trem da linha RE6, regional expressa. Os dois compartimentos estarão localizados no carro central, diretamente ao lado das áreas de descanso e do compartimento de serviços. Um ao lado do outro. A proximidade local com o representante de atendimento ao cliente foi escolhida deliberadamente, dizem eles. As ferroviárias suíças, SBB, tiveram a mesma ideia há 15 anos atrás. Apenas os compartimentos foram subutilizados, razão pela qual o SBB adotou um novo conceito de segurança pouco tempo depois, sem os compartimentos femininos. Em agosto passado, o político britânico, Jeremy Corbyn, chamou os compartimentos das mulheres no transporte público, quando ocorreu com sucesso ao Partido Social-Democrata do Trabalho, da seguinte forma. É inaceitável que as mulheres façam viagens mais longas para o trabalho, a fim de evitar o assédio. Seja a pé do parque, para o supermercado ou em transporte público, disse Corbyn ao Jornal Guardian. Eu só posso dizer, gente, bem-vindo à melhor Europa de todos os tempos. Eu sempre alerto aqui, sempre aviso para vocês que a Alemanha mudou nos últimos 28 anos, que nós estamos vivendo de volta aqui na Alemanha completamente. Que a gente não pode mais comparar a Alemanha de hoje com os 28 anos atrás. Tudo isso mudou e quase tudo para pior. Em outros países, os compartimentos das mulheres fazem parte da vida cotidiana. Por exemplo, no Japão, Índia, México, Egito ou Indonésia. Isso, logicamente, tem algo a ver com cultura, mas muito a ver, gente, sabe do quê? Com a criminalidade. Com a criminalidade que vem acontecendo em vários países. E eles dizem para nós, a razão disso é para as mulheres se sentirem mais seguras e tal. E no mesmo momento eles dizem, claro, porque em outros países também já existem. Aí eles chamam tantos países e tal, e o povo aceita. Ah, sim, se lá também existe, se lá também existe, então aqui também não tem problema. A gente deixa de pensar adiante. É assim que eles enrolam o povo, né? Mas a verdade é o seguinte, sem querer desvalorizar os outros países mencionados aqui. Mas a Europa, a Alemanha, sempre foi um exemplo positivo para muitos países. Infelizmente, devido à incompetência dos políticos e à incapacidade de nossa polícia de cumprir suas obrigações, será que agora temos que nos acostumar a um aumento contínuo da criminalidade e que nossas mulheres e crianças não estão mais seguras? Será que esse é o caminho que nós temos que viver e se comparar sem desvalorizar os outros países? Com outros países onde isso é uma normalidade? Nós, que sempre fomos vistos como países de alta segurança, que a gente pode deixar os carros, as casas abertas, vocês veem aqui ainda, cercas baixas, em vez de muros altos, que muitos de vocês conhecem. Isso aqui tudo, com isso aqui, ó, que eu apresentei para vocês, mostra que nós estamos entrando em uma grande mudança, gente. Bem-vindo à melhor Europa e bem-vindo à melhor Alemanha de todos os tempos. Obrigado.